Sonhei com a cidade gloriosa Um lugar de beleza sem mais Quando entrei eu falei Tudo é santo E os anjos se unirão a mim Como os anjos se unirão a mim Mas a curva de beleza sem Eu quero ver Jesus Porque Ele doeu por mim Amém E amém Ele é santo Santo Ele é santo Amém Ele é santo Ele é santo Amém Ele é santo Ele é santo São os portais da cidade Eu encontrei Meus amigos e irmãos Reunidos Reunidos Nas ruas Do céu O que será Eu nem sei descrever Lá eu Eu nem encontrei Já morri E saquei E eu Eu falei Com a luz E com Moisés Mas eu perdi Pois é Mas eu perdi Eu perdi O que é coberto Enquanto Por que Ele Morreu por mim Porque Ele Morreu por mim E amém, é santo Santo, é santo Amém, ele é digno de glória 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 Amém, ele é digno de glória